E no vídeo de hoje estou com uma pessoinha que eu tanto amo do meu lado, que tá quase maior do que eu, não tô conseguindo lidar com isso, mas que ela tá quase uma moça, não posso negar, né Maria? Quase não, já está uma moça, né? Uma mini mulher, digamos. Então, depois de ter visto alguns vídeos de algumas amigas minhas maquiando a prima, a irmã, a sobrinha, enfim, pra ficar parecida com elas, eu resolvi me inspirar e hoje você vai ser a minha cobaia pra fazer a sua maquiagem. Gente, não sei se vai dar certo, como sempre, eu vou tentar. Antes de tudo, eu quero fazer um processo que eu sempre faço todos os dias, é quase meu ritual, quase não, é o meu ritual diário e já quero te ensinar desde nova, então vamos lá. Pelo menos eu já não vou ter que te apresentar o meu Luna Mini 2, porque outro dia, vou revelar aqui, estava no banheiro de Maria Clara, o que que estava lá? O meu aparelhinho da Fóreo. Eu sempre vejo você lavando o rosto quando eu vou lá na vó, vamos experimentar, hein, viu? É, bonitinha. Mas tudo bem, não tem problema. Só que hoje eu vou te ensinar a forma correta de você usar. E é bom que você já vai criando esse hábito desde nova, igual eu, e vai ter os mesmos cuidados. Tá preparada? Tô. Então fechado. Você vai pegar o aparelhinho, você vai ver que ele tem uns filamentos bem gostosinhos de passar na pele, assim. E, primeiramente, vai pegar o aparelhinho, vai molhar o seu rosto, colocar o sabonete ou no aparelho, ou na sua pele, e você vai fazer movimentos circulares, bem de levinho. Eu já tô com o meu rosto lavado, quero ver se você vai saber fazer sozinha. É super fácil, Maria, não tem segredo nenhum. Eu sei que você vai. Você tá vendo o que eu falei dos filamentos? Antes da maquiagem é muito importante que a nossa pele esteja bem limpinha. Não só antes, como depois, na hora que a gente for remover também. Isso é muito importante no nosso cuidado da pele. Não sou especialista, mas a sua irmã já tem uns anos a mais do que você, então eu posso te dar algumas dicas. E, ó, isso mesmo, movimentos circulares. Já não pode ser tão errada. Não, vai ser circulares. E é super gostosinho, né? Essas pulsações. E é isso aí, tá vendo? Não tem segredo nenhum. Sua pele vai estar maravilhosa, super preparada pra receber a maquiagem. Acabamos de fazer um dos pontos principais do pré-make. Da pele limpinha. Pele limpíssima. Então, bora, que eu tô muito ansiosa pra maquiar essa pelezinha. E pra dar início, a make da Maria. Eu vou começar pela sobrancelha. Que é um ponto que a gente tem muito parecido, só que eu tenho a micropigmentação. Então, a minha deu uma preenchidinha. E é bom, porque o rosto da minha irmã é parecido com o meu. Então, vamos ver. Tá bem falhadinha no início. Mas é bonito o desenho. Ai, é muito diferente maquiar alguém. Flavinha, por que que serve esse negocinho branco aí? É um gelzinho, ó. Você não usa? Não. Você passa o gelzinho assim. E aí, você consegue até moldar o pincel depois, tá vendo? Ó, deixar ele mais fininho. E ele é uma pastinha. Então, ele te ajuda na hora de você deslizar, ó. Quer ver no espelho? Quero. Gostou? Uhum. Agora, vamos pra próxima. Sobrancelhas feitas. Tô achando meio escura, mas daqui a pouco a gente vai ver. A gente vai arrumar, tá na maquiagem, né, Guinha? Exato. Ah, e vocês sabem que ela me chama de Guinha desde criança, né? O contato dela no meu celular tá Gui, Gui. Aí, todo mundo fica, quem é? Quem é? Tipo, minha irmã. É porque quando ela era pequena, ela não conseguia falar Flavinha e me chamava de Guinha. E ficou Guinha, tipo, desde então. Vamos pro olho. Vou começar passando um corretivozinho, fecha. E eu não vou fazer uma make muito pesada, tá? Vou fazer uma meio termo. Eu sei que você gosta de make bem chance. Vou fazer uma basezinha. Fecha. O côncavo da minha irmã é bem parecido com o meu. Tô misturando um rosinha com um marronzinho. Rosinha bem clarinho, com um marrom um pouquinho mais escuro. Só pra fazer a base, fecha. Olha. Tudo brilhãozinho. Agora eu vou voltar pro côncavo. E eu vou dar mais uma esfumadinha com um outro tipo de rosa, mais opacozinho. Eu já tô quase finalizando, né? Fecha o olho que agora eu vou fazer um... vou dar uma esfumadinha. E agora vamos colar os cílios. Ah, isso daí é um desafio pra mim. Sério. Colar os cílios nos outros. Eu consigo colar nos outros. Você consegue? Eu tenho um pouco de dificuldade porque eu sou trêmula, ó. Eu sou bem trêmula. E aí, pra colar em mim é mais fácil porque eu consigo segurar melhor minha mão. Mas isso é de família. Minha mãe treme muito, eu também. Será que você vai ser meio trêmula também? Pra colar nos outros eu fico assim, ó. É muito difícil, mas vai dar certo. Vou medir aqui. Fecha. Eu nunca meço, eu só tipo... Foi e acabou. É bom medir. Tipo, esse daqui olha o tanto que eu vou ter que cortar. Medir. Tô dizendo que eu cortei um pouquinho a mais, mas vamos ver. É, eu cortei um pouquinho a mais. Mas tudo bem, a gente dá um truque. Não abre, fecha, fecha. Tô fechada. Os dois. Tudo bem que não tá, assim, próximo o cílio de baixo com o cílio de cima. Mas depois você vai pegar o Curvex você mesma, porque eu não consigo fazer isso. E aí você dá um... Agora a gente espera dar uma secadinha. O bom de ter intimidade é isso. A gente vira o rosto pra cá, vira o rosto pra lá. É igual quando o Jimmy tá me maquiando. Ele fala, Flávia, para de fazer isso. Flávia, para de fazer aquilo. A gente pode brigar com a pessoa. Não brigar, né? Mas... Não tá muito, muito simples. A gente vai dar um truque. Tô, boa sorte. Agora você vai ter que ver a maquiagem, porque eu não vou conseguir fazer o Curvex. Mas tudo bem. O resultado final mesmo, você só vai ver depois. Faz bem rente a raiz. Agora eu vou preencher com o delineador. E tem um barulhinho de obra. Que barulhinho que a gente faz? Chora. Chora, né? Não tem como. Não sei lá, nem obra. Agora vamos passar máscara de cílios e depois já vou fazer toda a pele. Um reboquinho. Eu sei que você gosta. E é isso. Dei uma puxadinha um pouquinho no delineado. Não sei se vou manter, se eu não vou. Vocês vão acompanhando aí. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco o que você vai achar o resultado. E agora que tá quase tudo finalizado, vou para um dos meus desafios maiores, que é a boca. Que não é fácil você contornar a boca de alguém. Aliás, tudo foi um desafio para mim, porque... Ela não consegue maquiar as pessoas. Aliás, me maquiar é muito mais fácil do que eu maquiar alguém. Mas eu adorei o resultado, espero que você também. Então vamos finalizar com o lápis, depois com um batonzinho meio nudezinho. E aí você vai ver o resultado. Eu acho que eu dei uma exageradinha nesse preenchimento labial. Oi! Gostou? Gostei. Muito? Uhum. É mesmo? É. Não achei que você gostou, não. Eu gostei, é sério. Eu gostei. Eu acho que dava para ficar melhor, mas eu gostei. Não, eu gostei, sério. Eu gostei real. Então finaliza o vídeo. Muito obrigada. Se inscreve. Se inscrevam aí no canal, gente. Peçam aí nos comentários que eu venho mais. Isso. Ai, me desceu a minha cabeça. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei para fazer essa maquiagem com você, tá? Mas qualquer coisa a gente volta. Se vocês quiserem mandar referências também, enfim. Vamos fazer desafios para a Flavinha. Beijos, meus amores. Tchau, 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 tchau.